A Nathalie é muito fácil de ser irritada, muito, ela se irrita muito fácil Sabe isso daqui? Continua escovendo seu dente Que nojo, por que eu faço isso? E chuveiro, ela gosta de uma água bem quentinha Vamos ver se ela vai se irritar se eu simplesmente desligar a chave do chuveiro da casa Por que você tá fazendo isso? Galera, é o seguinte, hoje eu vou tentar irritar a Nathalie pelo dia inteiro A Nathalie é muito fácil de ser irritada, muito, ela se irrita muito fácil Eu não sei se eu vou conseguir ficar irritando ela por muito tempo Porque pode ser que ela comece a ficar muito irritada e queira acabar com tudo Então deixa bastante like, cara, deixa bastante like Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vai valer a pena Se inscreve no canal aí se você quiser ver vídeos como esse aqui no canal Fechou? Eu posto vídeo todos os dias aqui pra vocês E me segue no Instagram também, esse tá aparecendo aí pra vocês Ó, arroba Brené Mariana Agora vamos começar esse vídeo e eu espero que vocês gostem Amor! Oi! Tá escovando o dentinho? Nossa, essa escova é aquela nova? Deixa eu ver Caraca, é a escova que você tá... Pera aí É a escova que você tá escovando o dente? Mas não, meu bem, não Caraca! E se eu pegar essa escova e molhar ela no vaso? Pronto O que você fez? Não, meu bem, não Ela tava precisando de uma molhadinha Deixa eu só acender a luz aqui Isso, pra galera conseguir ver melhor Olha só, galera, essa é a escova, tá vendo? Agora a gente passa aqui também, olha lá, uma limpadinha aqui, ó Ah, meu bem Calma aí, calma aí Deixa eu só limpar aqui, ó Aqui, ó Aí, ó Pronto Sabe com isso daqui? Continue escovando o seu dente Que nojo! Por que você não fez isso? É nojento, né? Não, porque eu queria ficar foda, você vai comprar outra pra mim Eu acho que eu não devia ter feito isso que eu escovi... É, eu acho que... Melhor a gente jogar essa escova no lixo Deixa quieto Deixa ela pra lá E agora? Agora você conta Mas você já tinha acabado de escovar, eu tava tentando te ajudar Não tira o papel não, vai ficar com a gargota Por que eu ficar rindo? Nossa, meu Deus Não, vem Sabe, eu vou tomar banho? Sai, que eu vou cuspir Você vai tomar banho, tá? Mas você vai tomar banho? Tá me irritando Ela já começou a se irritar Meu Deus, velho Isso que eu fiz foi muito dojento Vale seu like Eu vou tentar irritar ela desse jeito pelo dia inteiro, galera Tomara que... Ela não exploda, né? Porque ela vai se irritar Hoje a minha meta é irritar ela o dia inteiro Então eu já deixo lá aqui embaixo Inclusive, eu acho que ela vai... Deixa eu ver se ela vai começar a tomar banho quente Ah, olha só Barulho de chuveiro ligado E chuveiro, ela gosta de uma água bem quentinha Vamos ver se ela vai se irritar Se eu simplesmente desligar a chave do chuveiro da casa Que aí desligar a chave, não sei se você sabe Mas simplesmente a energia cai E sem energia, a água do chuveiro vai ficar muito gelada Ainda mais hoje, que o dia tá extremamente frio Vamos ver se ela vai gostar disso Meu bem Oi O banho tá gostoso? Tá Ah, entendi Vamos ver se vai continuar gostoso, então Eu venho aqui, ó E aqui tem as chaves, tá vendo? Agora eu vou achar aqui qual que é a do chuveiro Achei Vou desligar, ó Vamos ver, ó Vamos lá, vou desligar em 3, 2, 1 E... Desliguei Agora a água deve estar ficando fria Olha, tá aqui Quê? O que aconteceu? Como assim o que aconteceu? O chuveiro queimou Queimou não, amor A água do chuveiro é novo Mas o chuveiro é novo Você tá com sabão no cabelo? Tá no corpo Meu Deus, eu já tá com sabão no corpo Uai, amor, então continua tomando com água fria O que eu posso fazer? Pois é, que estranho, menina Eu tô com voz nenhuma Ai, amor, quer saber? Se vira aí no seu banho, tá? Não fiz nada Ai, galera Vou ignorar ela E ela vai ficar extremamente irritada Ela vai ter que tomar o banho frio Fazer o quê? Esse dia tá só começando Meu Deus Caraca Amor, toma banho gelado O que eu posso fazer? Eu não fiz nada Será que ela vai tomar mesmo? Meu Deus Ela tá tomando banho de água fria agora A voz dela Meu Deus, galera Se preparem Porque esse dia tá só começando Deixa o like aí Amor A água tá gostosa? Tava com sede? Legal, né? Esse sistema Você não viu o negócio que dá pra fazer? Olha só Deixa eu te mostrar Dá pra fazer assim, ó Por que que você fez isso? É... Não sei Tava usando esse copo? Você... Nossa Você tava usando ele? Por que você tá fazendo isso? E por que você tá ganhando? Sem rodinha ou com rodinha? Sem rodinha Um, dois, três Tem que ir até cem Você falou cem rodinha? Não vai Não vai com água Não, meu bem Não vai tomar água Peraí, você vai tomar água nesse copo aqui, ó É, tá bom Agora você vai tomar essa água Não, eu não quero tomar essa água, não Não Não, esse resto de água aí Pelo amor de Deus Quer saber? Eu não me rito mais Tranquila aqui Quero só ver se vai ficar tranquila mesmo Galera Ela tá assistindo séries Eu vou ver se eu dou uma irritadinha nela de novo Eu vou tentar pegar o controle Peguei o controle e pronto Fiz um favor pra você Não foi isso Muito obrigado, viu? Agora não tem série mais Obrigada Não, mas você não tava gostando Lívia Você falou que não tava gostando Eu não falei nada com você Eu não sei por que você veio o kit tirar Mas você não tava gostando Calma Calma Amor Não, vou acalmar Você vai me dar esse conto Qual episódio você tava? 45? 22? 34? Para de falar números Não vou esquecer 27 24 1.000 3 2 23 4 5 5 6 7 8 11 12 13 14 Caraca, você pegou Ô, você Tá chato, viu? Por quê? Me deixa quietinho Então não pode me deixar quieta, não? É... Não Hoje o dia tá pra isso Sinto muito Ai, despoca Continua de boa aí Ela ficou bolada Meu Deus, eu desliguei a série dela, galera Quem gosta de série sabe que isso irrita muito Deixa ela assistir uma sériezinha agora Já tá no final da tarde Daqui a pouco eu irrito ela mais um pouquinho Galera, ela tá gravando um vídeo pro Insta Ela tá maquiando Nossa, meu bem Que bagunça que você fez Só pra gravar um videozinho pro Insta Logo de noite Essa luz aqui é que você tá usando? Porque você não tá usando mais luz nenhuma, né? Aqui, ela lá em cima não tem luz ainda Por que eu vou apagar ela? É bem linda, é sério Liga, vai sair Tá bom, me perdoa Pronto? Nossa, meu bem Meu bem, para, por favor Ô, meu bem Eu preciso gravar Vocês sabem disso Eu já tô atrasada Ô, meu Deus, galera Eu fiquei com dó agora Ô, meu bem Posso falar então o que eu tô fazendo? Eu tô te irritando O dia inteiro Por isso que eu tô fazendo tudo isso com você Você tá gravando? Tô gravando aqui Não, eu tô fazendo Eu ia chegar aqui Eu ia pegar a maquiagem sua Você ia me incomodar Eu ia estragar a maquiagem sua Mas eu tô com tanta dó, gente Eu tô aqui tem um tempão fazendo E você sabe que demora pra gravar Nossa, eu ia ficar muito bolada Eu vou parar Chega, chega Graças a Deus Consegui irritar ela bastante durante o dia Só que, tadinha Eu tô com muita dor dela agora Irritar? Você jogou? Vou pegar a escova de dente no vaso Eu joguei a escova de dente no vaso? Ih, verdade Eu não joguei Eu só passei pra limpar o vaso Só passou Aí agora eu vou pôr na boca Lógico que não, né, amor Vou te dar outra depois É, galera Não foi muito legal o que eu fiz com ela Mas eu consegui ficar o dia inteiro irritando ela Eu ia ficar mais vezes Até ela dormir e tudo mais Mas eu tô com muita dó Sinceramente eu confesso que eu tô com muita dó Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês quiserem que eu traga uma parte 2 Deixa bastante like, tá? Deixa bastante like Eu vou fazer uma parte 2 E essa parte 2 Eu vou irritar ela o dia inteiro 24 horas Inclusive durante a madrugada Ela não vai conseguir nem dormir Então deixa bastante like se você quiser ver esse vídeo, tá? Não vou ficar com dó dessa vez Não vou Prometo Então deixa o like Se inscreve no canal se você não for inscrito Temos vídeos todos os dias Me segue no Instagram também Arroba Brené Mariano E é nóis, galera Um beijo e tchau 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 Tchau